Sandro Lúcio Estão me chamando de louco, é você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante, já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até escuta aqui o meu coração Bate tum 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 de saudade, doido querendo você Vem trazer esse amor, arrancar essa dor, eu sou ave ferida Bate tum 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 de saudade, volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu, traz de volta o que é meu É você minha vida As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco, é você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante, já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até escuta aqui o meu coração Bate tum 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 de saudade, doido querendo você Vem trazer esse amor, arrancar essa dor, eu sou ave ferida Bate tum 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 de saudade, doido querendo você Vem trazer esse amor, arrancar essa dor, eu sou ave ferida Bate tum 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 de saudade, volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu, traz de volta o que é meu É você minha vida Tira a roupa, tira a roupa que eu vou ajudar você Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover Tira a roupa, tira a roupa que eu vou ajudar você Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover Meu amor, eu tiro as calças e você tira a calcinha Vai tirando as suas roupas que eu vou tirando as minhas A chuva tá começando, mas ainda tá fininha Você tá se demorando, tá ficando molhadinha Tira a roupa, tira a roupa que eu vou ajudar você Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover Tira a roupa, tira a roupa que eu vou ajudar você Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover Tira a roupa, tira a roupa que eu vou ajudar você Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover Tira a roupa, tira a roupa que eu vou ajudar você Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover Meu amor, tira essa saia, camiseta e sutiã Hoje vai chover bastante, espera o sol de amanhã Se quiser ter roupa seca, temos que tirar agora Vamos pôr tudo pra dentro, melhor não deixar de fora Tira a roupa, tira a roupa que eu vou ajudar você Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover Tira a roupa, tira a roupa que eu vou ajudar você Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover Se amanhã chover de novo, não esquente a cabeça Melhor não bota pra fora, já que tá aqui dentro deste Te falei que a chuva vinha, quando falo nunca erro Se quiser ter roupa seca, vai passar a noite no ferro Tira a roupa, tira a roupa que eu vou ajudar você Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover Tira a roupa, tira a roupa que eu vou ajudar você Tira a roupa, tira a roupa do varal que vai chover Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo Do sofrimento depois? Às vezes fico horas pensando O que será de nós três? Espero o outro ir embora Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama? Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal, quem é você Que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal, quem é você Que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém Você não ama ninguém Esta é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não sabe a quem está amando? Você não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém Estou sozinho Estou sozinho Coração partido Ainda sinto a dor Daquele adeus Me vejo com um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece Tão misteriosa Porque o seu amor me falta No meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso que mereço Mas sei que foi você Quem mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece Tão misteriosa Porque o seu amor me falta Porque o seu amor me falta No meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece Hoje a vida me parece Tão misteriosa Porque o seu amor me falta No meu coração No meu coração Não sei se é isso que eu vou A vida cor de rosa E eu que eu vou Não sei se é isso que eu vou Não sei se é isso que eu vou Ou até a vida cor de rosa No meu coração A vida cor de rosa Eu que estou te amo Ai que saudade miserável de você Mas que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Mas que vontade miserável de te ver Oh saudade que traz ela direitinho a minha cabeça Só assim consigo ter aquela chata miserável Oh raio de mulher pra desorganizar o meu destino Oh saudade Essa mulher voou café na calcinha pra me dar Onde eu vou só penso nela Onde eu tô só falo nela Que saudade miserável que me dá Ai que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Ai que saudade miserável de você Ai que vontade miserável de te ver Oh saudade Como dói viver assim pensando nela Fico pensando que ela está deitada agora em outros braços Beijando outra boca Que diabo eu só penso nela Essa mulher botou meu nome embaixo do aguidá Juntou costela de mim Juntou costela de minhoca Pé de cobra Pó de mico Ai que saudade miserável que me dá Ai que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Eu fiz tudo o que podia Pra aprender ela é comigo Pra aprender ela é comigo E não deixar ela fugir Ai meu Deus se foi castigo Que pecado assim tão grande Eu não sei se cometi Ai que vontade miserável de te ver Mas que saudade miserável de você Mas que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Pode arrumar as suas malas Que eu vou buscar você Pode acreditar meu amor Apesar dessa distância Eu não pude te esquecer Pode acreditar Que o voo vai ser um tal Ti, 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 ti Todo mundo vai falar Ti, 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 ti Vão se meter nas nossas vidas Ti, 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 ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal Ti, 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 ti Todo mundo vai falar Ti, 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 ti Vão se meter nas nossas vidas Ti, 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 ti Mas eu quero te buscar Pode arrumar as suas malas Pode arrumar as suas malas Que eu vou buscar você Pode acreditar meu amor Apesar dessa distância Eu não pude te esquecer Pode acreditar Que o voo vai ser um tal Ti, 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 ti Todo mundo vai falar Ti, 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 ti Vão se meter nas nossas vidas Ti, 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 ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal De ti-ti-ti, 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 todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti, vão se meter nas nossas vidas Ti-ti-ti, ti-ti-ti, mas eu quero te buscar Chega de plantar loucuras no campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo, ainda estou apaixonado Amor, nosso amor, anda meio doente Dando a impressão que está tudo acabado Nossa felicidade já não anda contente E não nos olhamos tão apaixonados Amor, meu amor, cuidado com a vida Essa despedida já não tá com nada Eu sei que você anda meio sentida Até vacilei e te fez magoada Não foi por maldade De ferir nossa relação Já sinto saudade de você no meu coração Chega de plantar loucuras no campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Amor, meu amor, cuidado com a vida Essa despedida Essa despedida já não tá com nada Eu sei que você anda meio sentida Até vacilei e te fez magoada Não foi por maldade De ferir nossa relação Já sinto saudade de você no meu coração Chega de plantar loucuras no campo do meu sentimento Chega de plantar loucuras no campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Chega de plantar loucuras no campo do meu sentimento Chega de plantar loucuras no campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca Chega de conversar De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Agora eu quero prestar homenagem Ao rei da alegria do norte e do nordeste Alívio Martins, saudades Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Tô sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Tô sofrendo tanto por você Tô sofrendo tanto por você Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Obrigado, gravadora Gema Por dar continuação no nosso trabalho Obrigado, Geraldo, Marisa, Sérgio e Dona Cida Obrigado, muito obrigado Obrigado, Geraldo, Marisa, Sérgio e Dona Cida Esta vai para o Ricardo da Barulho Disco Para José Aônito Grande divulgador, grande vendedor Lá no Maranhão E também para você, Ribamar, em Sandinês Eu já falei pra minha mulher Pra ver se a gente deixa de intriga Se vou na rua, tomo uma cerveja Já é motivo pra uma boa briga A gente tem que aproveitar a idade Nem toda hora é hora do amor Corre depressa, vem aqui me dar um beijo Tô morrendo de desejo, vamos fazer amor Corre depressa, vem aqui me dar um beijo Tô morrendo de desejo, vamos fazer amor Nós precisamos fazer tudo agora Enquanto a gente ainda dá conta Daqui a pouco a minha idade chega O que será que o velhinho apronta? O que será que o velhinho apronta? Isso é a resposta pra daqui uns anos Enquanto isso tô querendo, tô fazendo Tô beijando, tô mordendo, tô participando Enquanto isso tô querendo, tô fazendo Tô beijando, tô mordendo, tô participando Nós precisamos fazer tudo agora Enquanto a gente ainda dá conta Daqui a pouco a minha idade chega O que será que o velhinho apronta? O que será que o velhinho apronta? Isso é a resposta pra daqui uns anos Enquanto isso tô querendo, tô fazendo Tô beijando, tô mordendo, tô participando Enquanto isso tô querendo, tô fazendo Tô beijando, tô mordendo, tô participando Enquanto isso tô querendo, tô fazendo, tô beijando, tô mordendo, tô participando Enquanto isso tô querendo, tô fazendo, tô beijando, tô mordendo, tô participando Rola teu corpo no meu que a noite está gelada O dia já vem vindo, é de madrugada O que interessa nesta vida é uma vida boa Não vamos mais brigar por qualquer coisa à toa Quero fazer parte deste sonho teu Ser tua canção e nunca o teu adeus Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação Que é você A gente já está há muito tempo nessa estrada Numa profissão tão desesperada Eu sei que a minha luta às vezes te deixa sem graça Mas eu nunca sei de tudo que se passa Quero fazer parte deste sonho teu Ser tua canção e nunca o teu adeus Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração Cola teu corpo no meu que a noite está gelada O dia já vem vindo O dia já vem vindo É de madrugada O que interessa nesta vida é uma vida boa Não vamos mais brigar Por qualquer coisa à toa Por qualquer coisa à toa Quero fazer parte deste sonho teu Ser tua canção e nunca o teu adeus Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação Que é você Agora eu quero mandar um abraço Para o meu grande amigo O meu grande produtor Hamilton José Aquele abraço Desse jeito não dá Não dá, não dá 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 Quem me vê não acredita O que eu tenho passado Vou tentar mudar de vida Já me sinto esgotado Trabalho o dia inteiro Chego em casa cansado Todo dia eu pego O ônibus lotado No chuveiro não tem água Pra me banhar Desse jeito não dá Não dá, não dá No chuveiro não tem água Pra me banhar Desse jeito não dá Não dá, não dá Desse jeito não dá Não dá, não dá, desse jeito não dá, não dá, não dá Do dono da padaria tô devendo um bocado Encerraram a minha conta lá no supermercado Cortaram a minha luz no mês passado A água já venceu, o aluguel atrasado Se a turma lá de casa não colaborar Desse jeito não dá, não dá, não dá Se a turma lá de casa não colaborar Desse jeito não dá, não dá, não dá 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 Dia de pagamento a esposa me adora Se acaba o dinheiro a família vai embora Ninguém quer ser amigo de todas as horas Tem gente que promete mas não colabora Todo mundo fala e não me deixa falar Desse jeito não dá, não dá, não dá Todo mundo fala e não me deixa falar Desse jeito não dá, não dá, não dá Todo mundo fala e não me deixa falar Desse jeito não dá, não dá, não dá Música O garotinho está fazendo muito tempo Que eu não posso mais pintar no seu pedaço Faltar de grana está fundindo a minha cuca É muito dura essa vida que eu passo Fui obrigado a encostar minha motoca Porque é danada, já não anda sem petróleo O seu motor já está emperrujado Faz muito tempo que eu não troco mais o óleo Enquanto isso garotinho aguenta as contas Que eu me viro como posso por aqui Quando pintar uma grana na parada Jogo a moto na estrada, a qualquer hora eu fico aí Quando pintar uma grana na parada Jogo a moto na estrada, a qualquer hora eu fico aí Música Quando pintar uma grana na parada, a qualquer hora eu fico aí Quando pintar uma grana na parada, a qualquer hora eu fico aí Qualquer hora eu fico aí Qualquer hora eu fico aí Eu quero agradecer os meus amigos que participaram desta gravação Na técnica Ademir Rodrigues Auxiliar técnico Eduardo Nascimento Na produção Hamilton José E nos teclados o meu compadre Eduardo Rocha Sandro Lúcio Diretamente do Parque da Água Branca De São Paulo para todo o Brasil Gravando seu volume 3 em ritmo de seresta A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão Mas se chover dá de tudo Fatura tem de montão Tomara que chova logo Tomara, meu Deus, tomara Só deixo meu cariri No último pau de arara Só deixo meu cariri No último pau de arara Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso Que puder com o chucalho pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal Em outro canto não para Só deixo meu cariri No último pau de arara Só deixo meu cariri No último pau de arara A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão Mas se chover dá de tudo Mas se chover dá de tudo Fatura tem de montão Tomara que chova logo Tomara, meu Deus, tomara Só deixo meu cariri No último pau de arara Só deixo meu cariri No último pau de arara Enquanto a minha vaquinha Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso Que puder com o chucalho pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal Em outro canto não para Só deixo meu cariri No último pau de arara Só deixo meu cariri No último pau de arara Só deixo meu cariri No último pau de arara O amor é um bichinho Que rói, rói, rói Rói o coração da gente Dói, dói, dói Mas do amor é um bichinho Que rói, rói, rói Rói o coração da gente Que dói, dói, dói Se eu fosse uma pedra Ai, ai, ai Uma estátua no jardim Ai, ai, ai Eu não tinha coração Ai, ai, ai E não sofreria assim Ai, ai, ai Mas eu sou de carne e osso Ai, ai, ai Tenho um coração pulsando Ai, ai, ai E o amor é um bichinho Ai, ai, ai Que vai acabar me matando O amor é um bichinho Que rói, rói, rói Rói o coração da gente Que dói, dói, dói Mas o amor é um bichinho Que rói, rói, rói Rói o coração da gente Dói, dói, dói Se eu fosse uma pedra Ai, ai, ai Uma estátua no jardim Ai, ai, ai Eu não tinha coração Ai, ai, ai E não sofreria assim Ai, ai, ai Mas eu sou de carne e osso Ai, ai, ai Tenho um coração pulsando Ai, ai, ai E o amor é um bichinho Ai, ai, ai Que vai acabar me matando Esta vai Para o meu amigo Chico Coelho Lá no Maranhão Ela é bacana Ela é bacana, linda Pra chuchu Quando estou na pior Ela está na melhor Ela me dá tudo Com ela não tem cara feia Tudo é limpeza Tudo está legal Com ela não tem dedo duro Nada de puro Ela é genial Gosta de uma maluquice Mas de caretice Mas de caretice Ela tem horror Gosto da americana Não me fale dela Eu lhe peço por favor Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Não tem deduração Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Tô gamado nela Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Tô gamado nela Tô gamado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Tô amado nela, vou me casar com ela Não tem deduração, vou fazer com ela uma transação Tô amado nela, vou fazer com ela